Música 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 Versos Tonin Khan começa Bora que bora Quem quer batalha boa grita Sangue Quando tá encaixando o Aquina nesse beat Por isso que pra mim, rimando você suspeito É que eu começo encaixando no beat Também vou encaixando a pontilada no seu peito Por isso rimando pra mim você é muito fraco Agora nessa batalha, cê vai tomar pipoco O que você escreve são linhas de decorada Quando toca improvisa linhas de soco Mano, sabe que agora mano cê vai tomar um esbarro Pode bater no peito, pode bater no tudo mano Porque meu corpo é de aço Mas, cê vai entendendo na batalha Mano, sabe que agora você é desgreta Mano, foda-se, eu não uso decora, núcleo decorado que uso é pra fazer minhas letras Você disse que você tem peito de aço, por isso rimando você vai tomar um pau Só quem lembra do Jafar, homem de lata tá procurando coração novo em rede social Então acho melhor você calar sua boca, por isso rimando eu abalo sua conquista Você não vai conseguir um coração novo, porque eu sou MC que não é nada socialista Mano, sabe que agora, sabe que agora eu não fiz tal e você vai sumir culpa Já que a referência do Jafar é o referência do Dudu, mano, hoje eu sou homem de luta Mano, você vai entendendo que na batalha sabe que agora eu não avacalho Mano, você achou que ia ter muita presença, só que tô com o Tony, mano, eu dou muito mais trabalho Você é o homem de luta, você não tem conduta, por isso rimando eu me incide o suporte Só que eu fico aí puto, virou homem de luta, rimou comigo e acaba encarando a morte Puta, você tá ligado que eu já vou matando, por isso rimando agora eu vim pra ir pra cá Sério, rimando você é muito fraco, por isso na batalha não tem chance de me ganhar É, eu tô encarando a morte, por isso mano agora você é um demente Eu encaro a morte, eu encaro teu capeta, porque com eles eu bato de frente Mas, sabe que agora pode crer, eu encaro todo mundo Mano, você acha que eu vou ter medo de um merda igual você? Mentira, você não encara todo mundo, pra mim você é vagabundo, por isso que rimando Você é sagaz, é fácil, todo mundo tem pinto de ar, isso quando tá no mic Só que esse tipo de amizinho fala muito e nada faz Então, cala sua boca, porque você é muito fraco, rimando você é um prepotente Eu quero ver mesmo você sustentar suas palavras, quando você ver alguma coisa na sua frente Como que eu nada faça o seu animal, igual você mano, como que eu nada faça na aldeia digital Eu tô na semifinal, mas, você vai entendendo? Mano, na moral, pode crer, nós dois tamo na semifinal, como que você fala que nós dois nunca vai fazer? Monstros, monstros Monstros, Khan atacou Toninho respondeu Tá na mão do povo Na mão de quem tá assistindo Jurados, cliquem Segundo a galera 1x0 Khan Toninho terminou Toninho começa E quem quer batalha boa, grita SENDE SORTADO D-D-D-DJ Toninho na voz Ei Ah, satisfação Ah Aí, cê tá ligado meu mano Que na batalha agora você é um chacota Já que é Khan, é Oliver Khan Então por favor meu mano, agarra sua derrota Aí, mano, cê tá ligado que mano Sabe que agora você é comum Já que é Oliver Khan, é alemão Só que hoje é 2x1, não preciso do 7x1 Não, eu não vou agarrar a minha derrota Por isso rimando a discussão se encerra Realmente eu sou Oliver Khan E vou lutar com muita garra pra poder vencer a guerra Isso que é um jogo de palavra que cê nunca vai fazer Por isso que rimando eu mato no improvisado Cê quer ganhar de mim, apelar pro baixo calão Porque eu tenho muito nível até de palavreado Mano, sabe que agora não vou matar nesse versado Só que você tem garra de gato Mano, e o Toninho tem garra de guepardo Aí, cê vai entendendo, mano Pra ganhar de mim você vai ter que ter um milagre Mano, eu falei de guepardo Só que hoje também eu tô com o dente de sabre Cê vai tomar fatalite na sua boca pra você ficar esperto Por isso rimando você não curte a vibe Claro que eu sou um gato, eu não sou gato preto Eu sou gato prata coberto de arce Puta, você tá ligado que eu já vou matando Por isso rimando pra mim você é um MC de suporte É que o gato sou eu Se fosse você, se você tivesse sete vidas eu traria sete mortes Mano, sabe que no fistale agora cê não arrasa Você usa esse só que nós é cria Mano, no pescoço tá cheio de prata Aí, cê vai entendendo Mano, sabe que agora você gato usa coleira Tá cheio de prata no pescoço e relaxa também que tem o cordão na pulseira O seu pescoço tá cheio de prata Aqui o que eu te mando Quando eu que te ensinei Da hora Pena que você repetiu a mesma coisa que eu falei Então, não teve nenhum sentido essa sua rima Por isso que rimando e sem improvisação Cê não tem criatividade e me copia E mandando na batalha você sou um filastrão Eu falei de... Cê falou de ice, eu falei de prata, seu demente Parece que cê usa esse que cê fala que cê tanto tem, mano Pelo visto até congelou sua mente Aí, cê vai entendendo Mano, que você agora só fala merda É por isso que no fistale agora cê sabe que eu tô nem o kit de zerda Não congelou minha mente Você é um prepotente Por isso rimando cê vai tomar um pau É que eu sou o Ying Yang Eu tô adaptado Para o gelo Eu trago aquecimento global Tudo que você tá ligado Que eu já vou matando Por isso que rimando Você vai tomar pipoco Para o gelo Eu tô trazendo aquecimento global O que nessa batalha vai rachar o seu globo Uou! Tá maluco? Na minha opinião Esse foi o melhor round da noite Parabéns aos dois MCs, mano Demorou, mas chegou um round de alto nível Extremo mesmo, velho Parabéns aos dois moleque Foda 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 demais Uuuu! Da hora, da hora, da hora Parabéns Toninho Satisfação mesmo Toninho atacou Khan respondeu Bora lá, bora lá Khan é o finalista E vai enfrentar o nosso Mano Snake Na grande final Eu gostaria aqui de deixar um salve especial pro Toninho Que é o moleque que veio através do sortou E chegou aqui com muita sagacidade Muita rima boa Parabéns demais Toninho Me impressionei com seu freestyle, moleque Como que é seu corre, mano? Me conta aí um pouco da sua vida Nas batalhas Sou do interior aqui, tá ligado? De Goiás mesmo Piracanjuba aqui, tá ligado? Piracanjuba, velho Goiás Interiorzão, velho Batalha aqui é moiadão mesmo, tá ligado, mano? Só que o tamanho não corre aí, mano Fé em Deus que o dia dá certo aí Porra, irmão Te desejo toda a sorte do mundo Porque talento você tem, tá ligado, velho? Continue nessa sagacidade, Toninho De verdade, mano Você tem muita rima inteligente, velho Quero ver você batalhando mais vezes Todo mundo aí, ó Tem o Instagram do Toninho aí, ó Vai lá e elogiar o trabalho dele, mano O desempenho Marca ele no Instagram, mano Adiciona essa molecada, mano Passe acompanhar a vida deles Incentive, mano Porque de baixo É onde a gente tem mais força pra subir, tá ligado, mano? E a gente precisa de vocês, mano Bora pra cima Valeu, Toninho Só um foda, rapaz Tamo junto Trapassando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Trapassando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Oh, por que prototype? Earth god этим est antes Trapassando isso E aí